Oi, vamos falar hoje um pouquinho do trauma, um tema que tem chamado muita atenção nos últimos anos e que tem dado em destaque, principalmente após essa pandemia que temos vivido. O que é o trauma? É uma experiência que torna a nossa vida um caos, essa vida fica de cabeça para baixo, onde nós sentimos medo do que sentimos, ficamos assustados com nossas sensações, ficamos muitas vezes desorientados, perdidos e uma sensação de desequilíbrio, com uma experiência que faz com que você tenha uma sensação de que você não vai mais se sentir capaz de ter a sua vida, como se, vamos dizer a palavra, como se você tivesse perdido o controle da vida. Eu diria, você não consegue mais gerenciar o que você sente, o que está acontecendo na sua vida. E isso é uma experiência extremamente devastadora na vida de uma pessoa. A sensação de não encontrar mais o prazer nem a paz, de estar consigo mesmo, de poder sentir, de poder ter prazer, de poder ter contato, de poder ter intimidade, de poder estar compartilhando a vida. Essa é uma das experiências extremamente devastadoras na vida de uma pessoa. Então a gente tem várias situações que a gente pode dizer que pode trazer para vocês essa vivência. A gente tem um trauma do abuso, a gente pode falar sobre o trauma provocado pela negligência, pelo abandono, pela violência das relações interpessoais, o trauma transgeracional, intergeracional, o trauma de um evento traumático, certo? E também temos o trauma vigário, que é aquele trauma quando você fica se sendo profundamente afetado pelo trauma daquele outro com quem você cuida, com quem você está tratando. Então são situações que podem provocar experiências traumáticas. Algumas pessoas passam por essas experiências adversas e intensas na vida, mas elas conseguem encontrar recursos. E com o tempo a vida pode ir voltando a encontrar, retomar o caminho dela e a reta dela, mas nem sempre é assim. Muitas pessoas ficam perdidas dentro da experiência do trauma. E aonde esse trauma fica quando ele não é resolvido? Ele fica no corpo. É uma ferida, é uma marca no próprio corpo da gente que vai afetar a nossa memória, que vai afetar a nossa relação entre passado, presente e futuro, que afeta o nosso senso de orientação no aqui e agora. A psicoterapia é um recurso para trabalhar com o trauma. O trauma é uma área em constante evolução com muitas descobertas hoje dentro do âmbito da neurobiologia e da nossa fisiologia, nossos aspectos psicológicos diante do trauma. Então, existem duas respostas que a gente pode ter quando passa por isso. Uma resposta de estresse, que é uma resposta mais adrenérgica, de luta e fuga. Ou uma resposta que a gente pode dizer mais traumática, que é uma resposta de congelamento, que é uma resposta do salva-gal. Então, diante dos últimos estudos, das últimas pesquisas dentro do trauma, a gente tem uma grande contribuição no tratamento do trauma, oferecida pelas pesquisas de Steve Poges, que é a teoria polivagal. Como a gente pode trabalhar com o nevo vago, com o nosso sistema nervoso, para encontrar uma regulação emocional. E poder encontrar, resgatar, nessa possibilidade de nos ancorar no nosso sistema ventral vagal. De estar dentro de uma possibilidade de conexão, de conforto, de se sentir paz no próprio corpo, com as próprias sensações. Dentro de várias, tem várias abordagens, vários caminhos terapêuticos para trabalhar com trauma. Aqui no IPS, a gente trabalha a partir de um olhar e um foco da Somatic Memory System. E com ela, temos vários suportes terapêuticos que nos oferecem recursos. Um deles é um enfoque na teoria polivagal, que oferece um caminho para se trabalhar o resgate da segurança. Esse é um tema central com as pessoas que sobreviveram a experiências traumáticas. A segurança, o resgate da confiança na relação, principalmente quando esse trauma está no âmbito das relações interpessoais. para voltar a me sentir segura com o que eu sinto. Poder sentir paz e bem-estar em estar comigo. Poder me sentir bem ao lado do outro. poder sentir que minhas memórias não são demônios dentro de mim, mas que minha memória são apenas lembranças de um passado que se foi. Esse é um ponto extremamente importante e rico no trabalho do trauma. Dizemos muito que a coisa principal que devemos fazer quando estamos diante de uma pessoa profundamente traumatizada é ajudar, é ajudá-la a sentir-se segura com ela mesma e com a vida, acalmando os sintomas do trauma. O trauma pode nos afetar em vários campos. A nível da esfera física e psíquica pode afetar em nosso campo biológico, nas nossas funções básicas, como no sono, na alimentação, que a gente pode desenvolver distúrbios alimentares, problemas com o sono, com o pensamento, com a nossa memória, a desenvolver algumas doenças crônicas, doenças autoimunes. E aí a gente pode pensar sobre a fibromialgia, também a depressão, que é o transtorno do estresse pós-traumático e outros atoecimentos e sintomas que possam afetar a nossa vida. Então a ideia aqui era trazer um pouco isso, essa dimensão e a amplitude que o trauma tem e o quanto ele afeta a nossa vida de uma forma global. No IPS, além de trabalharmos a partir da perspectiva da Somat Memory Sister, oferecemos curso para que as pessoas possam compreender que o trauma é uma forma peculiar, ou seja, pede uma forma peculiar de ser olhado e de ser tratado pelo principal questão da segurança, principalmente, e de como os sintomas aterrorizam a vida e dão uma sensação de descontrole da nossa própria vida. Então oferecemos o curso da Herança do Trauma, que nesse curso falamos muito da relação entre apego e trauma e o aspecto do desenvolvimento do trauma da infância e da experiência traumática na infância, que são dois aspectos diferentes, é importante entender isso. O outro é os estudos em trauma, onde abordamos a dimensão neurobiológica do trauma, a dimensão psíquica, como trazemos os recursos e as teorias que estão dando suporte ao nosso estudo do trauma, como a teoria polivagal, a teoria da regulação emocional e da janela de tolerância, os trabalhos no trauma no trauma a partir do campo sensório-motor e das respostas somáticas inacabadas, que a gente tem um leque de grandes profissionais e pesquisadores nessa área, como Patin Olden, tem Peter Levin, Bessel van der Kol, Bruce Perry, temos também Poges, que nos dá uma base a partir da teoria polivagal, entre muitos outros. Maurício e Estupilha, trazendo o olhar biosistêmico dentro do trabalho com trauma, o trabalho no sistema de memórias que traz Herbert Grasman e essa consciência do corpo, que a gente pode trabalhar através do viés, do uso do mindfulness, do bodyfulness mais sensível ao trauma. Como usar esses recursos dentro de uma situação de trauma que possa favorecer e conduzir o processo de uma maneira segura? Isso era um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Agradeço a atenção de quem pôde ficar até este momento aqui me acompanhando, escutando. Mais uma vez, obrigado pela atenção.